Olá, aqui é a Aline, sou da empresa Fuga das Coxinhas, aqui de Campinas, São Paulo. A nossa empresa trabalha com o ramo de fast food e salgados para festa. A Fuga das Coxinhas iniciou-se no ano de 2013. Antes desse ano eu já tinha vontade de empreender, porque eu era vendedora numa empresa e eu tinha vontade de trabalhar para mim, para poder ter um salário melhor, fazer um crescimento pessoal e profissional. Então, os meus pais trabalhavam no ramo de kit festas e quando eu fiquei desempregada da última empresa que eu trabalhava, então assim eu decidi ajudar eles a iniciar, expandir o negócio deles. Então, assim, foi um sucesso tremendo, só que a gente sem estrutura de início não conseguimos manter, porque conforme foi crescendo a empresa começou um faturamento muito alto e a gente não tinha estrutura nenhuma, nenhuma base de gestão financeira, nenhuma base de como consolidar o crescimento da empresa na época. Então, a gente acabou quebrando, né? A gente começou do zero novamente, né? Iniciamos do zero. E daí pra frente eu toquei a empresa sozinha. Comecei a... Fiquei com uma loja só, fechamos todas as lojas. Na época tínhamos três lojas. Eu mesma mando conta junto com essa minha outra irmã. E aí acabou que não deu certo também essa... Porque quando a gente quebrou as três lojas, ficou muitas dívidas, muitas coisas pra pagar. E a partir de então eu comecei a iniciar tudo sozinha, né? Fui conversando com fornecedores. Então eu me vi numa situação complicada, porque era eu sozinha pra tomar conta de tudo, da fábrica, da loja, dos funcionários. Pra daí então conseguir vender as minhas parcerias no futuro, né? Que sempre foi o meu propósito. Era vender parcerias, expandir a minha marca, expandir o meu nome. Eu me vi aí com uma parceria. Fiquei junto com hoje a minha irmã, que é sócia minha. Caso ela engravidou, precisou sair, me vi sozinha novamente. Fiquei aí quase um ano sozinha. E foi aí então que começaram as minhas dificuldades novamente de crescimento. Eu vi que eu dependia muito da loja na qual eu vendia a parceria, que eu franquiei. Eu falei, hoje eu penso em crescimento, mas do jeito que está eu não vou conseguir crescer sozinha. Foi daí então que mais pra frente um pouco eu consegui. E pelo YouTube eu encontrei o Atenderaldo. E daí eu decidi a investir nesse curso, né? Falei assim, eu preciso investir em conhecimento. Porque pra mim faltava isso em mim. Eu sentia um vazio dentro de mim profissionalmente. Que acredito eu que hoje foi preenchido através do curso. Então assim, eu só tenho a agradecer. Se não fosse o curso, eu não teria realizado o meu sonho. O método, ele ajuda a gente em muito, muito mesmo. Só que depende só de nós. A gente precisa estudar e através do estudo precisamos colocar em prática e seguir o que o método ensina. Não adianta a gente olhar ali, ah não, mas eu acho que isso daqui dá pra deixar pra depois. Não dá. Eu consegui sair ali de um faturamento de R$70,00 pra R$700,00, 10 vezes mais. Porque eu apliquei o método na minha empresa. Foi assim que isso aconteceu. Não foi mágico, né? Não foi magia. Parece que eu andava em círculo e parava no mesmo lugar. Hoje não. Hoje eu tenho a certeza que cada passo que eu dou é uma meta cumprida, é uma meta batida. Então eu agradeço muito todas as pessoas que vão fazer esse método que realmente colocar em prática. Não tem como falar que não deu resultado, porque dá resultado. Eu sou testemunha disso e falo pra todas as pessoas que têm comércio. Porque se você não fizer, você não vai conseguir sanar esses tipos de problemas. Então eu tenho que falar, é fantástico. O método é fantástico. Eu falo isso pra todo mundo. É fantástico. A partir do momento que você se dedica. Não adianta só comprar. Ah, vou comprar o curso ali, vou estudar, vou fazer isso. Aí você revê lá sempre. Mas não põe em prática, não vai. Não vai conseguir atingir os objetivos, as metas. Não vai conseguir se você não se dedicar ao método. E pro próximo ano, esse ano de 2020, fecharemos aí em torno de 250 mil. E pro próximo ano, 2021 até dezembro de 2021, a minha meta é fechar em 500 mil reais. Meio milhão de reais. E acredito muito que através de todo o conhecimento dos cursos que estou fazendo, eu vou atingir essa meta. Vamos dar rumo ao topo aí. Tchau. 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 Tchau.